Oi, hoje eu vou demonstrar um bolo das princesas em chantilly. Aqui nós temos um bolo de 20 centímetros de diâmetro embaixo e 10 centímetros em cima. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso aqui. Primeiro eu cobri o chantilly, eu bati o chantilly conforme eu já mostrei na nossa outra demonstração. Nós tivemos o chantilly, só peguei um litro de chantilly, coloquei na batedeira gelada, bati. Depois eu usei o corante softgel azul para tingir e o corante softgel rosa. Aí eu cobri o bolo, deixei lisinho usando uma espátula e aí depois com o bico pitanga eu fiz esse trabalho. Antes de fazer o trabalho eu marquei. O que eu fiz? Eu vim aqui no bolo com essa régua e marquei exatamente o local que eu queria fazer o meu desenho. Então, isso é livre. Eu poderia utilizar esse aqui, eu poderia utilizar um redondo, só uma parte, poderia utilizar qualquer desenho. Eu escolhi fazer esse desenho aqui. Então, eu vim aqui, usei outra régua e marquei. Fiz a minha marcação. Depois eu usei um bico pitanga e trabalhei dentro. Então, eu vou fazer agora aqui para vocês o que eu fiz. Aqui está a minha manga, descartável com o bico pitanga, para mim fazer esse trabalho. Aqui está a minha manga, descartável com o bico pitanga, descartável com o bico pitanga. Aqui está a minha manga, descartável com o bico pitanga, descartável com o bico pitanga. Aqui está a minha manga. Aqui está a minha manga. A mesma coisa eu fiz aqui no de 10 centímetros Marquei E depois coloquei as pitâneas O ideal é o glacê estar bem geladinho Na borda dele eu também trabalhei com a pitanga Aqui eu tenho uma manga descartável com o pico perlé O mais fininho que eu tenho Para ficar mais delicado Mas aí tu usa o que tu quiseres, da tua preferência E eu só vim fazendo assim Não fiz formato, não fiz nada além disso Apertando a manga, só isso A mesma coisa aqui Para ficar mais delicado Vocês podem ver a diferença Aqui onde eu não tenho os pontinhos nas florzinhas Para cá onde eu tenho os pontinhos Se torna muito mais delicado o bolo Então a gente vai colocar com o mesmo perlé Não precisamos colocar em todos, tá? Porque no conjunto vai parecer que está em todos Mas no miolinho das pitanguinhas, das florzinhas A gente coloca um pontinho branco As cores, como a gente está fazendo para as princesas Dependendo da princesa, também pode ser alterado Vocês podem usar o amarelinho As cores que tiver, o lilás Aí vai do conjunto que vocês quiserem montar Isso é para dar uma delicadeza mais no bolo Quanto mais caprichado, mais delicado Mais o nosso cliente vai gostar do nosso trabalho Além do bolo gostoso e saboroso A gente vai deixar ele também bonito Aqui como é um bolo de cobertura chantilly Nós podemos, inclusive, colocar O recheio desse bolo Esse bolo pode ser bem molhadinho O recheio dele pode ser frutas Pode ser mousse Aqui eu estou com um bolo Com uma altura de 10 centímetros Justamente para poder O trabalho fica mais bonito Um bolo de cobertura chantilly Geralmente ele tem Em média de 7 a 8 centímetros De altura Quando a gente faz um bolo com mais altura O trabalho que se faz Aparece mais Então É uma ideia Para aparecer mais o trabalho Para valorizar mais o trabalho Mas daí vocês vão ter que fazer um bolo Um pouco diferente Ao invés de duas camadas de recheio Vocês vão ter que alterar A espessura da massa de vocês Para ele ficar gostoso também Pronto Nós já cobrimos todo o bolo Com a pitanga Nós marcamos o bolo Cobrimos conforme a nossa marcação Com as pitangas Já colocamos o pontinho Os pozinhos Os miolinhos Nas florzinhas Já colocamos esse trabalho Bem simples Dentro da nossa decoração Aqui Eu estou utilizando Para dar um glamour Isso aqui é chocobol Eu separei Ou comprei O chocobol Só do branco Peguei o pozinho Eu falo tanto nesse pozinho Para vocês É que eu não posso fazer propaganda Mas aqui tem o pozinho comestível Que a gente compra Nesses locais Que nós compramos Os nossos produtos E eu peguei um cor de rosa E choguei o chocobol No potinho Com um pouco desse pozinho Misturei E ele ficou assim Aí para dar um glamour Eu vou espalhar aqui Que ele vai parecer Que são umas pérolas Olha Que encanto Que já dá Já deixa Diferente o nosso bolo Aqui Eu vou demonstrar para vocês A famosa bombinha Que o pessoal Todo conhece Eu vou usar Álcool de cereal Tá Que se usa em alimentos Cereal E o pozinho Alimentício Próprio de alimentos Então Esse pozinho Eu peguei Um que chama Perolado E misturei Com álcool de cereal Aqui dentro Chacoalhei E agora Eu vou colocar no bolo Para dar uma diferença Só para vocês Entenderem a diferença Vamos lá Vou colocar aqui no branco Não sei se vai dar para visualizar E no rosa Aqui Já tem O perolado Que eu coloquei Tanto no rosa Quanto no branco Pronto Só para dar Uma retocada Aqui Aqui eu recortei Eu peguei Abri uma pasta americana Né Recortei ela E Fiz como se fosse Uma coroa Aqui vocês podem fazer Uma coroa Bem mais caprichada Mas ela tem que ser leve Ela não pode ser Como aquela coroa Que nós Demonstramos Num outro vídeo Porque aquela É pesada Aqui tem que ser pequena E leve Para poder ir em cima Né De uma cobertura de chantilly E não dar problema Então o que que eu fiz Eu recortei De uma maneira Que remetesse A uma coroa E esse amarelo É um glacê real Tá Para dar um toque E agora Eu vou dar um brilho Aqui É também Aquele Tipo um glitter Comestível Que eu falo Ele chama Pérola Tá Aqui O que eu utilizo Nós vamos colocar Um pouquinho Para também Dar um diferencial Né Para trazer um glamour Para essa Para essa coroa Mini coroa Aqui Tá E agora Nós vamos colocar Ela Em cima Do nosso bolo Eu recortei Ela Coloquei Ela só Aproximei Assim fazendo Formato E deixei secar Se vocês tiverem Pastilhagem Em casa Ou tiverem Pode CMC Se tiver pode CMC Pega um pedacinho De pasta americana Mistura O pode CMC Nele Que ele vai Endurecer Um pouco mais rápido Se vocês tiverem pastilhagem Usem a pastilhagem Que para construção Assim sempre é melhor A pastilhagem Que dura mais Fica mais firme Né E de preferência Colocar qualquer trabalho Que vocês forem fazer De pasta americana Num bolo de chantilly O ideal É fazer trabalhos Pequenos Leves E colocar Só no momento Em que já vai Entregar para o cliente Tá E na lateral Nunca dá para colocar Porque se vocês colocarem Quando tiver na festa do cliente Corre o risco De escorrer Nós não queremos Correr risco Então Aqui assim Dá para colocar Em cima dá para colocar Mas na lateral do bolo Não Não tenho Não corra um risco nunca Tá Então aqui É uma ideia Que a gente passou Para vocês De um bolo Cobertura chantilly Né Decorado Para uma festinha Das princesas E aí Obrigado.